Asas para a Eternidade O escritor alemão Jean-Paul Richter define o tempo como a crisálida da eternidade. Que conceito admirável, tão invulgar. Por outro lado, os dicionários definem a crisálida como o terceiro período no desenvolvimento de um inseto, ou seja, o estado de ninfa. Nesta fase, ao contrário das aparências, nada se mantém imóvel durante o processo de desenvolvimento. Dentro do casulo, opera-se a transformação da ninfa em borboleta. Isto é, as estruturas iniciais de larva dão lugar às formas de adulto em que as asas aparecem pela primeira vez. O belo sai da crisálida. A lagarta é transformada em borboleta. Esta invulgar definição do tempo da autoria do escritor alemão dos finais do século XVIII faz recordar por Antítese a elegia à vida do poeta lírico português João de Deus. Ele descreve a vida como um tempo passageiro quase inútil e demasiado breve. Tão breve como o dia de hoje, ou como um ai saído de um suspiro. Breve como a sombra que foge, ou como a nuvem que voa. O tempo da vida, para João de Deus, tem a duração de um sonho leve que se desfaz como a neve e como o fumo desaparece. A vida tem a duração do próprio pensamento. Porém, a vida é mais do que folha caída, flor arrastada pela corrente, sopor suave, estrela cadente, nuvem no ar, vento ou ondas nos mares. Na realidade, a vida, incluindo o tempo nela contido, é muito mais do que repetições, elipses, mudanças bruscas do sentido gramatical de uma palavra, exclamações, improvisações, poesia simples ou expressividade rítmica. Por intuição, João de Deus vai inspirar-se na Bíblia para falar da brevidade da vida. O mesmo se passa com Jean-Paul Rister, ao definir o tempo como a crisálida da eternidade. Em sentido figurado, este é o nosso tempo de crisálida e de aprendizagem. Todos recebemos esta dádiva do tempo, as mesmas 24 horas em cada dia, esta crisálida da eternidade, para desenvolver as nossas asas. Este é um desafio e um convite para usarmos o tempo, mais ou menos longo que nos é concedido, para que ele próprio se transforme em eternidade. Isto só é possível, vivendo com o sublime e aprendendo do transcendente. Tudo depende da relação íntima entre o ser humano que vive e o autor do tempo dessa vida. As asas para a eternidade, a vida e o tempo, são dadas por Jesus. Ele afirmou, Eu sou aquele que dá a ressurreição e a vida. O que acredita em mim, mesmo que morra, há de viver.